Eu sou o professor Pauline e dou continuidade a uma série de respostas musicais sobre a codificação de um nome em música. Então, para que se codifica nome em música? Então, na resposta musical anterior eu expliquei que a codificação de letras em notas musicais é uma técnica que possui duas finalidades. Uma delas é assinar a composição musical. A segunda finalidade é homenagear alguém. Então, na resposta musical de hoje eu exemplifico essa finalidade com um curto prelúdio para violino dedicado ao professor Olavo de Carvalho. A forma dessa composição corresponde a um tema com duas variações, acrescida de uma coda. Coda, que é uma cauda, é o final da música, o termo italiano. O tema apresenta duas vezes o nome Olavo de Carvalho, codificado para alturas. A coda encerra a peça com o tema retrogradado, ou seja, escrito de trás para frente. Então, no vídeo eu mostro a partitura, vocês vão poder acompanhar a partitura com a música. Eu peço que vocês participem, divulguem esse fórum, entenda.musicaerudita.com, enviem suas sugestões, perguntas, comentários e agora desejo então uma boa apreciação musical. A Coda, que é uma boa apreciação. 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 A Coda.